Galera, depois do nosso último vídeo aí falando sobre a Kemi, né, trazendo informações de história e alguns detalhes também sobre a personagem, hoje é dia de falarmos do nosso querido Ciclone Vermelho ou Zangief, Zangief, aí se vocês preferirem, né, no Street Fighter VI também, onde nós vamos trazer aqui informações da história relacionadas ao Street Fighter VI, assim como alguns detalhes do personagem, principalmente em termos de aparência que eu achei bem legal, prestando atenção um pouquinho mais de perto aqui, né. Saudações, Delisa, sou Caio Nobre, bora pra mais um videozinho delicioso de Street Fighter VI, se você tá curtindo aí estes vídeos, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, YouTube não manda vídeo pra ninguém, aproveitem e acessem também o nosso site, Kemialloa.net, poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes e análises de jogos, e considere se você puder se tornar um membro aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia todos os dias, participar de sorteios também apenas para membros e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, deixa um comentário sobre o tema proposto, deixa o likezão também e assiste o vídeo até o final, que já ajuda imensamente, pessoal, vocês não têm ideia do quanto já ajuda só de vocês assistirem o vídeo até o final e deixar o likezão. Então sim, bora lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela pra gente poder conferir aqui algumas informações do nosso querido Zangief, né, o ciclone vermelho perigosíssimo aí que vem desde os Street Fighters clássicos, né, um personagem muito querido, e aqui nós temos algumas informações relacionadas à história dele, né, uma espécie de sinopse, por assim dizer, da sua participação no Street Fighter 6, e algumas características, imagens, quem tá dando vida ao personagem também, que eu vou mostrar pra vocês quem é, alguns trabalhos, como eu fiz com a Kemi. E aqui na parte de história diz o seguinte, galera, ó, bem sucinto, na verdade, um lutador gigantesco conhecido como ciclone vermelho. Zangief se dedica a melhorar o próprio físico e orientar estudantes. Olha aí, rapaz, agora o Zangief virou um professor de wrestling, então, uma coisa do tipo? Deve ser bem interessante ver o Zangief se comportando como professor, será que eles vão explorar um pouco mais disso dentro da história do Street Fighter 6 ali no World Tour e tudo mais? A gente vai ter que esperar pra ver, né? Mas aí, ó, algumas características, isso daqui eu achei muito legal, cara. Ele odeia projéteis, como o Hadouken, por exemplo, eles dizem aqui, porque a gente sabe muito bem que o Zangief, ele é um personagem que, ele precisa estar perto do seu oponente, poder causar o máximo de dano, que a gente sabe que ele é capaz de causar. Só que quando ele tá afastado do oponente, a gente sabe muito bem que ele sofre por ele ser um personagem mais pesado, mais lento, então ele fica tomando o Hadouken à torta direita, a gente sabe que ele tem alguns golpes que são counters, né, tipo aquela viradinha que ele tem com a mão, ou até mesmo o próprio ciclone que ele vira o Hadouken passa direto, mas ainda assim é um problema pro nosso querido Zangief lidar com projéteis. Eu achei muito legal, bem criativo mesmo, cara, por parte da Capon colocar que ele odeia projéteis. Casa muito com os jogadores de Zangief lá que não curtem zone, vamos dizer assim, né? E aí ele curte, luta livre, como já era de se esperar, e dança Kossaka. Essa dança, se eu não me engano, é aquela dancinha que ele faz. No final do Street Fighter 2, né, que ele fica dançando lá com os bracinhos cruzados e jogando a perninha pra frente, né? Se não for isso, vocês me corrijam nos comentários aí, mas pelo que eu pesquisei aqui, é isso mesmo, entendeu? Essa dança. Ele tem 2 metros e 14 de altura e pesa 181 quilos. Cara, com esse monte de músculo aqui, o cara 2 metros e 14. Brutal desse jeito, o dedo dele aqui já é basicamente o meu antebraço, o cara com 181 quilos. Tá bom, né, Capco? Mais uma vez esses pesos esquisitos aparecendo. Eu acho que virou uma parada meio cômica, por assim dizer, aqui no site deles, né? Os pesos e os tamanhos que eles colocam pros personagens, mas tudo bem. E aí, galera, ó, o cara que dá vida ao Zangief, no caso aí no Street Fighter 6, é o Peter Beckman. Bora escutar a voz dele aqui. Olha, mostre-me tudo que você tem. Ficou muito boa a voz dele, casou super bem. E, novamente, eu tava pesquisando aqui um pouco sobre os trabalhos do Peter Beckman, né? Ele já faz o Zangief, assim como a moça lá que faz a quêmica, eu acabei esquecendo o nome aqui, cara, desde o Street Fighter 4 também. Então, ele já encarna o personagem desde aquela época, e é natural que eles tragam ele também no Street Fighter 6 pra poder reviver o papel mais uma vez. E como eu disse agora há pouco, né, rapaz? Eu acho que casa muito bem com o personagem. E aí, nós temos aqui algumas imagens do nosso querido Zangief, como de praxe, mostrando aqui o wallpaper, por assim dizer, do lutador, que ficou bem legal, tá bem bonito, inclusive a arte, como eles fizeram aqui no fundo e tudo. E algumas cenas in-game também que eles colocaram aqui pra gente. O cenário aqui, cara, eu achei muito legal. Essa aqui é uma siderúrgica que ele tá lutando aqui com a galera e tudo mais, o pessoal aqui no fundo só observando também. Eu achei que combinou muito bem o aspecto das cores aqui, o laranja com o vermelho, com o contraste também deixando mais escuro e tal. E, obviamente, o Zangief, assim como o outro personagem que ele enfrenta, tá com uma exposição maior, uma saturação maior também, saltando a tela porque eles precisam ficar mais em destaque, claro, né? E aí, uma coisa que eu preciso mencionar aqui com relação ao físico do Zangief, tá? A gente lembra, principalmente no Street Fighter V, que foi o último jogo, eles faziam o personagem como um lutador mais fibrado, mais trincado, por assim dizer. Eu até deixei separada aqui essa imagem do Street Fighter V pra vocês repararem, ó. Dá pra gente ver os tanquinhos aqui, os músculos saltando aqui nas costelas também. Eles faziam ele um cara totalmente musculoso. Já no Street Fighter VI, eles mudaram um pouquinho disso, ó. A gente vê que ele é extremamente forte, né? Os músculos aqui dos braços principalmente. Mas, aqui nessa parte do abdômen, nas costelas aqui e tal, os músculos trincados daquela forma como a gente acabou de ver ali, já não são mais tão aparentes. Eu acho que eles trouxeram isso pra um aspecto realmente mais realista. E tem até um exemplo que eu queria trazer pra vocês, que foi a primeira coisa que eu lembrei, é o Montanha do Game of Thrones. Vocês lembram dele, né? Naquela temporada lá onde ele mata o Oberyn e tudo mais. Então, o cara, a gente sabe que ele é extremamente forte, mas o físico dele não é aquele treco trincado, sabe? A gente sabe que ele tem muita força, mas não necessariamente precisa ficar mostrando o tanquinho e o caramba-quato ali pra poder mostrar pra gente, né? Apresentar pra gente o quão forte ele é. E eu acho que foi isso que eles pensaram com o nosso querido Zangiefi. E eu gostei pra caramba, mano. Achei que ficou super legal. Inclusive, outros detalhes da aparência dele aqui, ó, são as cicatrizes que ele tem no corpo, ó. Tanto aqui nos dois ombros, quanto aqui no bíceps também. Reparem que na R.E. Engine tá muito mais aparente por conta desse aspecto mais realista mesmo. Então, foi outro ponto da aparência, do design do Zangiefi que eu gostei demais, cara. Porque realmente a gente olha e fala assim, caramba, mano, olha essas cicatrizes aqui, o quão profunda ela tá, sabe? Então, eu achei muito legal ele aqui batendo o nosso querido Rondinha também, utilizando seus ataques perigosíssimos ali. Na próxima imagem aqui, a gente pode ver ele fazendo o seu famoso agarrão. E aí, por fim, né, meus amigos? Nós temos aqui o Super Art nível 3 dele acontecendo, com uma espécie de explosão aqui de fundo e tal, muito legal. Gostei pra caramba de tudo que eles apresentaram do Zangiefi. Vai ser um personagem extremamente perigoso, como a gente sabe que ele é. E aí, meus amigos, não para por aí, porque a Capcom também trouxe algumas informações relacionadas ao lutador no seu perfil oficial, lá no Twitter. Como vocês podem ver aqui, eles disseram o seguinte, Zangiefi mostra a beleza de seus músculos diante de uma multidão furiosa no palco da Barmalee Steelworks, uma siderúrgica conhecida por seu alto forno. Sim, ele quer que você olhe para o corpo dele. Venério, Adório, uma coisa assim que eles quiseram colocar esse ogle aqui, eu não entendi, pessoal. Se vocês entenderam, deixa aqui embaixo nos comentários, explicando pro véio pai aqui, tá? E aqui, mais algumas imagens, né? Além daquelas que a gente viu no site, que eles tiraram print e tudo mais aqui em alta qualidade, dele fazendo alguns ataques diferenciados do nosso querido Rondinha, ó. Deixa eu até passar aqui mais um aqui, esse aqui que a gente tinha visto. Isso daqui, ele utilizando o famoso giro dele aqui também, dentro do seu gameplay. Muito foda, gostei demais do personagem. E aí, pra poder finalizar, pessoal, nós temos aqui também o nosso querido Peter Beckman, que é o cara que dá vida aí ao Zangiefi no Street Fighter. E como a gente pode ver aqui, ó, ele fez o Zangiefi, né? No Street Fighter 4, no Street Fighter vs Tekken também, no Street Fighter 5, tá no Street Fighter 6, entre outros trabalhos muito legais que ele participou, de jogos, principalmente, ó. Hearthstone, Murdered Soul Suspect, The Legend of Heroes, Trails of Cold Stone, Star Ocean, The Last Hope, The Last Remnant. Então, assim, ele também tem um currículo bem vasto aqui, com alguns trabalhos bastante interessantes, que trazem muita credibilidade pra ele, né? e é principalmente pra poder encarnar um personagem como o Zangiefi, que a gente sabe que a galera gosta pra caramba, né, mano? E o trabalho dele não tem como nem ser questionado, porque ele já faz o Zangiefi lá desde o Street Fighter 4, então tem anos que ele já tá nesse papel, né? Mas, basicamente, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho de história e também mais detalhes acerca do nosso ciclone vermelho, que estará no roster principal do Street Fighter 6. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do lutador, o que vocês acharam da aparência dele, assim, como eles fizeram na R.E. Indy, se vocês estão animados pra poder jogar com ele ali no jogo também. Eu vou adorar a opinião de todos, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, e até mais, e... fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.